Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, eu sou a professora Elisandra. Para essa aula, a gente vai precisar dos seguintes materiais, caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta, o que você preferir, e borracha. Vamos pegar os materiais e deixar um tempinho para vocês. E aí 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 Então, pegaram o material? Bem, vamos anotar o tema da nossa aula de hoje? Cidadania, ser cidadão. Coloquem a data lá da aula. Mais um tempinho para vocês fazerem isso. Cidadania, ser cidadão. E aí 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 você era considerado cidadão, te permitia participar das assembleias que tinham, ter direito em algumas questões. Se você não era, você não tinha nada desse direito. E com o passar do tempo, isso foi se modificando lá na Grécia e em outros locais também. E nas outras formas de governo, o conceito de cidadão ou de cidadania também é bem diferente. E a gente já não poderia ser considerada cidadã, não é mesmo, Dani? Verdade, somos mulheres, não sei se eu ia ser livre naquela época lá ou ser escravizada, mas a gente não poderia ser considerada cidadã, é verdade. E o que vocês acham disso tudo, estudantes? Ainda bem que a gente mudou, a trajetória da história mudou muito dos tempos antigos até hoje. Então, como a Dani comentou, a gente teve também épocas de governos monárquicos. Então, no governo monárquico de antigamente tinha todos os poderes concentrados no rei. Ele era soberano, né? Isso. A sua vontade era ler isso, nem sempre favorecia o povo. Acho que pelo até contrário, né? O povo era visto como muito explorado, né? Ele era muito explorado em alguns governos monárquicos, né? E no Brasil tivemos também um período monárquico, né? Da corte portuguesa, quando ela chega no Brasil, o primeiro reinado, o segundo reinado e o período regencial. E com certeza, nessa época do governo monárquico aqui no Brasil, a vontade do rei também prevalecia. E será que cidadão era, como que era considerado cidadão? Mas esse é um assunto para um outro momento, quem sabe, né? Com o fim da monarquia na França, o povo francês reivindicou o exercício da própria cidadania. Como a gente estava falando dos governos monárquicos, lá na França tem um destaque especial para esse momento, né? Eles viviam um período em que, posso dizer assim, as vontades do rei já não eram mais bem vistas pela população e vivia-se um movimento muito forte de reivindicar esses direitos, né? Então eles começaram, eles queriam ter a sua própria cidadania, né? E foram muitas conquistas, né? Foram decorrentes desse movimento social, né? A sociedade lutava pelos seus direitos, né? Ela começou nesse movimento da Revolução Francesa, já começou essas reivindicações e muitas conquistas a partir daí. E nessas conquistas, elas vieram em forma de valores para aquela sociedade, né? A gente está falando daquela sociedade lá. Valores em forma de ideais também, em forma de tradições e sabe do que? De documentos. E vocês sabem que na história os documentos são muito importantes. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre alguns desses documentos. Então a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa Declaração, olha, ela foi, lembra que a professora Elis falou lá da Revolução Francesa? Ela foi feita naquele momento, então era um momento bem tumultuado na história da França e ela foi feita ali naquele momento. Ela se chama Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha só o que diz no seu artigo primeiro. Olha como é que ela começa. Vou ler pra vocês. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então eles já sabiam que serviram a vontade do rei, eles tinham a questão de impostos, que era cobrada da população, existia uma divisão, que eram os nobres, mais ou menos assim. Vocês com certeza já estudaram isso nas aulas de história, né? E esse primeiro artigo já dizia que todos os homens nascem livres e são iguais em direitos. Então esse momento histórico que foi lá por volta do século XVIII, ela traz princípios da cidadania que vai trazer ao longo da história e tem a ver com a nossa história de cidadania no Brasil também, né? E por falar nessa história do nosso país, a gente vai ver um pouquinho, por exemplo, as nossas constituições, que são documentos, lembra que eu falei pra vocês dos documentos? Que regem aquela nação, aquele povo. E no Brasil tivemos sete constituições, até chegarmos à constituição que nós temos atualmente. Então a primeira, ela era do Brasil Império e a nossa constituição vigente, que nós seguimos até hoje, é a Constituição Cidadã. Então dentre essas sete constituições, nós tivemos a da Primeira República, a da Segunda República, o Estado Novo, do Regime Militar e a Constituição Cidadã, que é vigente até hoje. Isso tudo no período de 1824, que foi a data da nossa primeira constituição, que está representada na imagem ali, até a data da nossa última constituição, que é de 1988, né? Então são esses sete documentos que têm um histórico bem importante pro nosso país, né? E, claro que a gente não vai ficar aqui falando das constituições antigas, a gente vai falar do que é vigente no país hoje, como a professora Elis falou, que se chama a Constituição Cidadã. Cidadã porque ela tem um T, é uma expressão que é usada, né? O nome desse documento é Constituição da República Federativa do Brasil. Nome bem cumprido, né? Isso mesmo, Dani. E a gente selecionou aqui um artigo bem importante da nossa Constituição, que fala sobre o nosso direito na lei vigente. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. A gente, às vezes, na leitura, a gente acaba se prendendo em algumas palavras e é importante a gente discutir também, refletir sobre o significado delas. Então, a nossa Constituição, ela garante que esses direitos, eles sejam, não sejam violados, né? Que a gente preserve, que a gente garanta esses direitos. E olha só como ele começa lá, né? Todos são iguais perante a lei, como naquela declaração dos direitos do homem lá da época da Revolução Francesa, né? Então, eles são semelhantes nessa garantia dos direitos, né? De quem são esses homens que são livres, né? Tem essa questão que é bem importante também, né, professora Elis? Sim. E o processo de cidadania é uma constituição coletiva, né? E constante, né, Dani? Exatamente. E aí, eu pergunto pra vocês, o que é cidadania? Vocês já pararam pra pensar nessa questão, né? Quando eu tenho condição de acesso aos direitos sociais, como educação, saúde, segurança, previdência, eu tô sendo um cidadão. Quando, como a gente já falou, ela tá estabelecida na Constituição, né? Ela diz respeito aos direitos civis, políticos e sociais e também os deveres, né? Porque não é só direito, é importante, são as nossas responsabilidades, né? E como a professora Elis falou, votar é uma questão de ser cidadão. Mas não é só votar, aí também daria um tempo pra uma discussão de uma outra aula, né? Desse direito de votar, né? Votar com consciência, sabendo exatamente o que a gente faz, né? A cidadania tá relacionada também à questão das leis, né? As leis regem o nosso país. Elas estão lá, são regras que não são discutíveis. É muito interessante a gente pensar nisso. Faz parte, ser cidadão faz parte da cidade e da comunidade em que a gente vive. Então, na comunidade que você vive, você é um cidadão. Você tem seus direitos respeitados, você cumpre com suas responsabilidades. Quando eu vivo numa comunidade, eu tenho que pensar, sabe no quê? No bem-estar coletivo. Não é só a minha necessidade. Porque, ah, se eu quiser colocar aqui, eu vou falar um monte de coisa pra vocês do que eu quero. Mas não pode, né? É um direito, é um bem-estar coletivo. É o que é bem pra mim, que é bem pra você e pra todos nós, né? Uma sociedade considerada justa, olha o peso dessa palavra, né? E equilibrada. E se a gente pensasse no nosso bem comum só, nos individuais, individuais, a gente voltaria ao tempo quando o regime monárquico, né? O rei era o soberano. É verdade. E só a vontade dele, né? É bem isso. Então, nesse sentido, a gente avançou muito nas leis, né? Porque a gente pensa na coletividade. As leis são pro bem comum. E agora, a gente vai assistir um vídeo que fala um pouquinho de tudo isso que a gente falou pra vocês agora, né? Do que é cidadania. Vamos ver? Prestem bastante atenção. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse O Estado sou eu. E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Ao súdito, só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos, já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso, mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento, são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo, e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo. E por isso, são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso, dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim, se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política, e esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa Lei Maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando, então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima! Então, gente, exercitar cidadania traduz um viver democrático e ético. E vocês perceberam isso assistindo o vídeo que dá um resumo do que é cidadania e também do que a gente acabou de falar agora, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre exercer cidadania em outros espaços, como na escola e na cidade, por exemplo? Então, como que a gente pode exercer nossa cidadania no cotidiano da escola? Vamos ver algumas possibilidades, algumas respostas para essa pergunta, né? Como que a gente pode exercer nesse espaço da escola a nossa cidadania? Então, a gente trouxe aqui para vocês, vou ler, né? Uma das formas de exercer a nossa cidadania, né? A ideia de cidadania está relacionada a pertencer a uma nação, cidade ou comunidade. E como o nosso caso, né? Na escola. E como a professora Elis falou, a gente vai falar um pouquinho sobre exercer essa cidadania no espaço escolar, na escola. E pensando nisso, a escola possibilita múltiplas aprendizagens. Conviver e partilhar exige algumas questões bem importantes. Vamos saber quais são? Então, compreender que todos somos detentores de direitos e deveres. Então, a gente já falou sobre isso. Lembra que todos temos direitos e deveres e responsabilidades no espaço da escola? Isso é fundamental. Compreender que cada pessoa é única e tem direito a ser respeitado em suas diferenças. Então, no espaço da escola, não só no espaço da escola, né? Mas em todos os espaços, as pessoas precisam ser respeitadas, ter seus direitos reservados. E independente das suas condições físicas, indiferente das suas necessidades, todas as pessoas devem ser respeitadas nas suas diferenças. Reconhecer-se como participante de uma comunidade. Eu pertencer àquele espaço, né? Eu compreender que aquele espaço que eu estou, que no caso nós estamos falando aqui da escola, é meu também. E para isso, eu tenho alguns deveres e algumas responsabilidades quando eu reconheço isso. Pertencer ao grupo, pois temos interesses individuais e coletivos. Lá, quando a gente falou da legislação, a gente comentou bastante sobre isso, né? Exatamente. Então, a importância da gente, num grupo, numa coletividade, a gente não requerer somente que os nossos interesses individuais, eles sejam garantidos. Mas que a gente pense nessa coletividade. É o bem-estar coletivo, né? O bem-estar comum, né? Nesse grupo como um todo. E na escola é um espaço onde nós temos várias situações, né? Então, a gente trouxe algumas imagens ali de algumas feiras, né? Algumas apresentações, atividades de horário de recreio, né? Apresentações que são movimentos que acontecem na escola. E eu acho que vocês estão com saudades desses movimentos, né? E para ter um resultado assim, né? Dessas atividades que têm um resultado positivo, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Com certeza. A gente precisa trabalhar, saber, considerar o interesse individual de cada um para que a gente, na coletividade, a gente tenha bons resultados. E tudo isso, a gente precisa do quê? A gente precisa buscar sempre uma escola de qualidade. Sempre o melhor. Então, o melhor que eu posso fazer, o melhor que você, Liz, pode fazer, o melhor que todos aqueles na escola possam fazer. E para isso, a gente precisa participar, né? Como a gente comentou lá nos nossos deveres, né? A gente precisa participar desses momentos para que a gente tenha, de fato, uma escola de qualidade. Temos vários momentos que a gente pode participar, né? E a gente precisa ir atrás. Participar de ações sociais propostas pela escola e pela comunidade. Então, a gente tem alguns movimentos dentro da própria escola, né? Quando a gente teve a oportunidade de estar lá presente, logo a gente voltará, né? E as campanhas, as campanhas tanto da escola, quando a escola promove esses momentos, nessas campanhas, essas ações sociais, quanto fora. A gente tem várias campanhas que a gente pode participar em prol de uma sociedade mais justa, igualitária. E até o próprio exemplo da imagem ali, né? Que traz uma campanha que é relacionada à comunidade e que você pode estar ajudando. Então, várias pessoas se envolvem nessas ações sociais. E isso traz um bem-estar para a gente, né? É uma coisa boa quando acontece, né? E também, quando a gente pensa nesse espaço, a gente pensa que lá dentro da escola, a gente aprende lá e com a escola, né? Então, eu aprendo naquele espaço físico, com os meus colegas, na sala de aula, com os meus professores, com o diretor, com o pedagogo. E eu também aprendo com aquela escola que está naquela comunidade, inserida ali naquele meio, com as suas questões importantes, com outras questões que precisam ser resolvidas. Então, eu aprendo na e com a escola. E muitas, né? A gente tem muitas práticas, muitas ações que a gente desenvolve dentro da escola que a gente leva para a nossa comunidade, né? A gente leva para a nossa casa. Então, a importância da escola, desse espaço, para que a gente possa aprender com ela. É verdade. E aí, a gente traz para vocês uma questão. Como você se percebe enquanto cidadão? Você já parou para pensar nisso? A gente pensa constantemente qual o nosso papel enquanto cidadão na nossa sociedade, em casa, na escola. Vamos refletir um pouquinho? E aí 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 Eu posso exercer a cidadania em vários espaços. Ela não se limita aos muros da escola. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa cidadania, em outros locais. Prestem bastante atenção nas imagens que a gente trouxe, que são imagens bem interessantes. Então, a cidadania nos possibilita o direito de viver e partilhar a cidade. E vocês sabem que cidade é esta? Nossa, que pergunta interessante, né? Vamos ver? Aqui nós temos o Jardim Botânico. Um espaço da cidade muito explorado por muitos turistas. Muitas vezes os próprios moradores não exploram tanto. Eu, por exemplo, fui duas vezes durante toda a minha vida. Eu morei uma época pertinho lá, então eu frequentava um pouco mais o Jardim Botânico. É um espaço muito, uma beleza muito ímpar, né? É um espaço muito bonito. E é uma oportunidade a gente exercer a nossa cidadania nesses espaços da cidade. Verdade. Observando como a gente chega nesse espaço, como ele está naquele momento, para que a gente cuide também, cumpra com as nossas responsabilidades, mantendo esses espaços como a gente conheceu, como a gente chegou lá, né? Para mantê-lo da mesma forma, vivendo em harmonia, pensando nesse bem coletivo. Que a gente precisa cuidar desse espaço para que ele possa servir para nós e para os outros também. Com certeza. E você já visitou o Jardim Botânico? Já teve essa oportunidade? Se você ainda não teve, quando as coisas se acalmarem, né? Se ajeitarem, a gente pode... É uma boa dica de passeio aí. E esse lugar aqui, vocês conhecem? É o Mercado Municipal de Curitiba. Um espaço que fica ali na região central da cidade, que traz uma série de serviços na área de alimentação, né? Vendendo frutas, verduras, peixes, carnes. Enfim, um espaço muito visitado, assim como o Jardim Botânico, né? Um espaço que as pessoas vão para conhecer e para visitar também. É uma outra dica, né? Para a gente, quando a gente for lá, você conhece lá? Conheço, mas também não fui tantas vezes quanto poderia ser no Curitibana. É verdade, eu também não frequentei muito esse local lá. Mas também é um bom espaço para a gente exercer a nossa cidadania, né? E esse espaço da cidade, vocês conhecem? Olhando, assim, a imagem de cima, vocês conseguem identificar aonde se localiza e o que nós temos aí na imagem? Então, essa nossa rua é uma das ruas da cidadania, né? Nós temos dez ruas da cidadania pela cidade. E nas ruas da cidadania, nós temos várias possibilidades de serviços, né? Então, a gente tem guarda municipal em todas as ruas da cidadania. Elas são localizadas, ela tem uma localização que permite... Estratégica, né? Sim, permite, na sua maioria, a proximidade de terminais de ônibus. E nesses espaços, a gente tem a possibilidade dos serviços, além da guarda municipal. Nós temos o núcleo de educação em todas elas. Nós temos urbanismo. A gente pode fazer... Cartão de transporte nesse local. São vários serviços que a comunidade, né? Que a população precisa e que estão concentrados num único local. Isso facilita a nossa vida, né? Se eu posso ir ali resolver um problema com a minha conta de luz, um problema com a minha conta de água, preciso de uma segunda via do meu cartão de transporte do ônibus, eu vou até esse local e isso me ajuda. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Exercendo a minha cidadania, né? E tem alguma perto da sua casa, Jani? Tem. Tem lá, agora, né? Onde eu moro, tem a rua da cidadania do Pinheirinho. E da sua? Ah, eu moro perto da rua da cidadania do Boa Vista. E já pude usufruir de muitos serviços lá. E facilita muito pra gente enquanto cidadã. E que bom, né? Que nós temos esses serviços. E essa imagem aqui? Vocês conhecem? Na escola que você estuda, tem o farol? Bem, esse é o farol do saber e inovação. Hoje em dia, nós temos 34 escolas da rede que tem o farol. No farol, além do empréstimo de livros que a gente pode fazer, ele conta com o espaço maker. Um espaço com acesso à internet, com impressora 3D e impressora comum, que os estudantes e a comunidade local faz uso desse espaço. Eu, perto da minha escola, tenho um farol saber e inovação. E eu já utilizei algumas... Já emprestei livro lá. Já utilizei daquele espaço. E é bem interessante. E além de ser muito bonita, claro, né? Sim. E eu já pude usufruir também muito desse espaço. Acredito que você, estudante, também. Porque a maioria deles são localizados próximo da escola. Temos um só farol da cidade, que não tem escola próximo. Mas os demais todos são próximos de escola. Então, acredito que vocês tenham visitado, puderam usufruir desses serviços no farol. Nos finais de semana, esses faróis ficavam abertos para o empréstimo do livro, como a Dani colocou, para o uso da internet. Então, busquem o farol mais próximo da sua residência e para saber as possibilidades de uso. Vocês podem fazer gratuitamente a carteirinha para empréstimo dos livros e podem agendar horários para... E dessa forma eu exerço o meu papel de cidadão, utilizando desses serviços que a cidade oferece, né? E aí? Você consegue exercer a cidadania em todos esses espaços? Seja por meio dos serviços que você precisa, seja visitando um local, né? Acho que é importante a gente pensar nessa relação desses espaços com a gente, né? O que eles trazem para mim? Quais são as minhas necessidades quando eu estou? Quais são os meus direitos, as minhas responsabilidades quando eu estou nesse local, né? A gente tem direito a conhecer e a usufruir desses espaços. E você sabia que existem cidades educadoras? Sério? Como será que seria isso? Vamos saber? A cidade, ela assume o compromisso de potencializar a realização educativa, né? Ela vai para além dos muros da escola. O que a gente aprende na escola, a gente pode aprender em todo o espaço da cidade. Olha só que legal! E ela integra também o cidadão ao que lhe é de direito, ou seja, né, participante da cidade a que ele pertence. E vocês sabiam que Curitiba é uma cidade educadora? Você sabia, Dani? Puxa vida! Eu já ouvi falar, mas eu prefiro saber um pouquinho mais sobre essa questão. A cidade de Curitiba faz parte de um grupo, como cidades do mundo inteiro, que são consideradas cidades educadoras. Olha só que legal! Bem, para contar um pouquinho dessa história, a gente volta lá no ano de 2019, quando Curitiba aderiu às cidades educadoras, né? Teve um movimento solene lá no Salão de Atos do Parque Barigui, que é um outro espaço bem interessante da nossa cidade, né? E lá, a gente, essa adesão foi formalizada, né? A partir daí, nós nos tornamos uma cidade educadora. A gente começou, a Curitiba começou a pensar para além dos muros da escola, né? Isso é bem interessante. E a gente traz aqui para vocês algumas imagens dessa cidade que eu acho linda e maravilhosa, né? E para a gente entender um pouquinho sobre essa proposta do que é uma cidade educadora, eu gostaria que vocês vissem com muita atenção o próximo vídeo que a gente vai passar. Ele traz um pouquinho dessa ideia do que o que uma cidade educadora faz, o que ela precisa ter, precisa ser. E quando eu digo cidade, a gente se inclui dentro dela também, né? Vamos assistir? E aí Abertura 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 Informação, como vou ajudar a Boldof. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, gostaram do vídeo? Ele traz uma ideia do que é uma cidade educadora. Onde todas as pessoas exercem os seus direitos, mas também têm os seus deveres, para que a gente possa viver numa coletividade. E esse movimento das cidades educadoras, ele tem todo um contexto histórico, né? São várias cidades, como a professora Elis falou, que participaram de um congresso internacional das cidades educadoras. Isso já aconteceu há algum tempo atrás. E eles construíram uma carta. Nesta carta, mostrava os princípios de uma cidade educadora. Então, você tinha que cumprir aqueles princípios lá, né? E essa carta, ela trazia uma educação para a cidadania, na qual todos os administradores, né? Os prefeitos assumiam uma responsabilidade na educação. Principalmente na educação, é claro. E também na transformação da cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade. Olha, é bem interessante vocês darem uma olhada na carta. A gente trouxe aí uma imagem dessa carta aí. E já vamos chegando ao final da nossa aula, né? E com uma reflexão. E quando exercemos nossa cidadania, seja na escola, no bairro, qualquer lugar da cidade, agimos em prol do bem comum. Falamos bastante sobre isso, sobre essa importância, né? Do bem-estar coletivo. Ele é muito importante, né? E é importante a gente pensar nisso. Levar essa reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Ser cidadão não é só como a gente falou no dia da eleição, ir lá votar ou reivindicar um direito, né? Ele vai muito além. A gente tem que compreender as nossas responsabilidades enquanto cidadão aqui na nossa cidade, né? A gente tem que reconhecer nosso papel de estudante quando está na escola. A gente tem que compreender as necessidades do outro, né? Tudo isso é ser cidadão. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradece a participação de vocês. E contamos com vocês até a próxima aula. Se cuidem, se forem sair de casa, usem máscara e sempre álcool gel nas mãos. Isso mesmo. Se cuidem e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho